Oi pessoal, tudo bem? E aí pessoal, tudo bem? Começando mais um vídeo no canal, já deixa o seu like, se inscreve no canal. Então gente, o vídeo de hoje é uma tag, amor, você tem que olhar pra cá, você tem que olhar no buraquinho da câmera, tá? Eu sempre falo isso pra gente, porque às vezes ele esquece. Pegando diretamente, direto, por mim, ó, por minha pessoa. Gente, vou mostrar pra vocês então que a tag de hoje, eu não sei se é uma tag ou um desafio, depois eu vou colocar aí no título. Mas gente, eu tô aqui com as plaquinhas, vamos supor que isso era uma placa, tá? Mas é de papelão que eu fiz no improviso, tá gente? Enfim, aí tem eu já e eu nunca, então a gente vai levantar. Aí se você já fez, cadê? Mostra o seu aí. Copo de vodka. Aí você toma a golada de vodka. Gente, não é vodka que a gente não bebe, tá? Ela tá me guelando assim, ó. Mas é água, gente, ó. Vai sair bebinha daqui hoje. Não, meu amor, é água bem gelada. Então, se você já fez, né, você vai beber e levanta eu já. Se não, você não bebe, levanta eu nunca. Então, eu separei aqui as perguntinhas. Bom, gente, as crianças estão lá no quarto, né, a gente falou assim, ó. Deu uma canetinha pra elas, falou, fica lá pra dar certo. Ai, minha esposa tá doendo. Gente, vocês não liguem, tá barulho da rua, o ventilador tá aqui porque tá muito calor, e uma pessoa tá de blusa, não sei porquê, mas tudo bem. Vou deixar o celular aqui na minha perna. Então, vamos lá, gente. Já separei essas plaquinhas aí. Eu nunca esqueci uma data especial. Vamos lá, para a segunda. Eu nunca xinguei meu parceiro. Eu, Renan, a gente... Xingamento na minha casa não é. É, nós não somos aquele casal que xinguei. Eu nunca deixei a comida queimar. E junta ainda. Deixou junto, depois eu andrei no forno um dia. Não, mas... E nós tava conversando aqui pra fazer uma reunião pessoal. Não, amor, mas esse detalhe você não conta, querido. Gente, comida em geral, tem. Comida em geral eu já queimei, gente. Quem nunca, né? Eu nunca espiei meu parceiro. Quem nunca? Me conta. Tem como espiar uma beldadela? Gente, o meu batom vai sair, tá? Então, vocês não reparam, não. Porque no copo já saiu. Eu nunca tive desconfiança no meu parceiro. Gente, eu acho que isso, em qualquer momento da vida, tem um momentinho que você fica meio assim. Mas eu confio em você, amor. Sei. E o celular do Renato apagou. Você tem que programar esse celular seu, meu filho? Pra poder apagar devagar. Tava lá aberto. Aqui, ó. Aliás, ele não é igual ao meu. Mas enfim. Vamos lá. Eu nunca briguei com o meu parceiro. Gente, que casal que não me... Hoje ainda não. Que hoje ainda não? Já teve briga hoje? Discussão. Ué, então tá. Hoje já teve, então. Então o dia não é briga. Ah, tem que beber. É. É bom que a gente fica hidratado, gente, tá? Então é água, tá? Vamos lá. É... Eu nunca briguei com o meu parceiro. Eu nunca procurei meu ex. Gente, não procurei meu ex de vocês. É passado. Nunca procurei, não. Foi as que me achou. Vamos lá. Nossa, hoje eu tô me perdendo aqui, gente. Gente, eu nunca chamei minha namorada ou namorado pelo nome errado. Que eu lembre, não, né? Ela fala que um dia teve essa... Mas ele não lembra. Eu não lembro. Agora eu já chamei ele já. Mas ele me perdoou, né, amor? Pra saber, né? Depois nós... É, né? Eu nunca me faço de coitado. Ah, gente. Todo mundo se fala de coitado, né? Vamos confessar. Eu nunca deixei uma marca no pescoço roxa. Eu já. Que eu nunca. Eu deixei no seu pescoço. Você já me deu chupãozinho. Nossa, pode beber essa água. Então eu já. Lembra. Nossa, amor. Eu. Vários vezes, gente. Vários vezes. Não foi só uma vez. Eu falei pra ele. Lá na minha mãe, eu falei. Amor, vou ter que colocar uma blusa assim, assim, assim. Eu, tanto é que eu achava... Pô, ridículo. Ah, é. Ela tinha uma blusa que vinha um negócio assim. Ah, é verdade. Aí depois de um tempo ele parou. Lembrei. Vamos lá. Eu nunca levei um fora. Ah. Um não. Ah, foi um que você perguntou, né? Eu levei muito mais. Não, mas é um... Você entendeu, amor? Ah, tá. Você bebeu essa água, querido? Ah, eu tenho que beber. Minha água acabou. Não? Amor, você tá dando muito gol, não. Olha aqui a diferença da minha. Ah, mas você... Esse é um copo de 500ml, gente. E ela tá bicando. Porque ele é muita coisa. Eu nunca mandei uma mensagem para a pessoa errada. Ixi. Foi muito. Gente do céu. Isso é muito chato, né? Quando acontece. Ah, tem que beber. Eu já mandei, gente. Uma vez eu fui mandar para a minha mãe e, tipo, não era para a minha irmã ver. E mandei. Cadê eu mandar para a minha irmã? Ela vai lembrar se ela assistiu esse vídeo. Eu nunca fiquei com alguém do trabalho. Do trabalho? Eu nunca, gente. Eu trabalho de carteira assinada mesmo. Trabalhei uma vez. E claro que eu nunca fiquei com ninguém. É, nunca. Eu nunca tomei bebidas alcoólicas. A gente não toma, gente. Mas eu já bebi. Champagne. Até cerveja eu já bebi uma vez. Porque eu achei que era menino. Eu já fiquei mais ou menos. Mais ou menos. Mas tá bom. Tem que beber. Vamos lá, gente. Eu já estou até perdida. Eu nunca comi peixe cru. Eu nunca, gente. Nossa, nem queira, velho. Então, bebe água. Não esquece, querido. Eu nunca fiz xixi nas calças. Gente, quem não... Me fala quem nunca fez. É difícil. Até depois de grande. Onde eu achei que tava chovendo na minha cama. Era a Jennifer. Ah, Jennifer, ó. Nossa, gente. Ele mente demais, tá? Então vocês não reparem, não. Eu nunca desmaiei. Ixi! Eu já. Você já também? Já, né? Fazer uma brincadeira. Porque antigamente, você colocava o braço assim. E a pessoa vinha apertar o seu peito. Você prendia a respiração. A pessoa apertava o seu peito. Você ia cair demais. Credo. Eu nunca briguei por política. Opa! Quase! Gente. Isso aqui é uma coisa que eu vou deixar até bem claro pra vocês, tá? Eu, gente. Meu Facebook, ele é junto com o do Renato. Eu odeio o meu Facebook por ele ser junto com o do Renato. Porque ele discute por futebol. Ele discute por política. Então, você pode beber a água. Porque eu não discuto por política, gente. Se vocês verem coisa de política, gente, não sou eu, tá? Tem gente que ainda acha que é eu no meu Facebook. Mas não sou eu. Briga comigo achando que é ela. Eu acho o máximo. Vamos lá. Eu nunca briguei com um amigo. Vixe! Quem nunca? Ó. Pode beber aí. Pois é nada. Pois é nada. Já demais. No soco, no tapa, no xingamento. Eu nunca vomitei em uma festa. Nunca. Ou você é da vida, né? Ó, palavra. Eu já vomitei, gente. Na casa da minha prima. Um dia a gente foi almoçar lá. Eu fui vomitei. Mas festa, não. Eu nunca jantei pão com mortadela. Vixe! Eu era PT antigamente. Cansando. Eu fui PT na época do Lula. Cansando. Eu nunca, gente. Nunca jantei pão com mortadela. Já jantei pão com outras coisas. Mas com mortadela, não. Eu nunca chorei. Acabou minha água. Acabou minha água. Eu nunca chorei vendo fio. Eu já. Gente, quem nunca? Vai, deixa eu colocar um pouquinho pra você. E você toma de pouquinho. Aí, ela põe com um. Ela ainda põe com um batom. Eu nunca caí na rua. Vixe! Eu já! Vixe! Você já, filha? Gente, começou a chover. Se você escutar um barulhinho, é a chuva. E a Beatriz também tá aqui com a gente. Vamos lá. Terminar que já tá grande esse vídeo, né? Eu nunca comprei algo escondido da minha mãe, marido ou esposa. Eu já comprei da minha mãe, do Renato. Eu nunca briguei em público. Tem coisa que eu acho que... Nossa, não é possível. A pessoa nunca veio. É, eu nunca matei aula. Acho que eu vou ficar só com o negócio eu já agora. Tem base, não. Tô mais fixe. Eu ia na escola só pra uma educação fixe? Não. Eu nunca colei o chiclete embaixo da mesa. Eu já. Acho muito nojento, mas eu já. Não, e esse aí eu tive princípios. Você nunca? Nunca. Princípios. Eu nunca menti para o meu companheiro. Bia. Eu já. Dá oi, pessoal. Falou, pessoal. Oi, pessoal. Tudo bem? Tudo bem. Senta aí agora. Gente, estamos terminando. Falta acho que só umas duas, três. Deixa eu ver aqui. Eu nunca peguei em público. Vixe, a Jennifer tem que levantar o dela pra sempre. Eu, amor? Tava lá na porta da casa da Jennifer, passou a menina assim no carrinho, no carrinho de bebê, e a Jennifer soltou aqueles trondosos. Amor, pare de mentir. O vídeo tá ficando longo, você tá mentindo. Aff, véi. Eu nunca dormi no ônibus e passei o meu ponto. Gente, acho que eu nunca nem dormi no ônibus, pra falar a verdade. É, eu nunca achei dinheiro na rua. Eu já. Nunca achei notas grandes, mas já. Ai, eu tenho bebê. Agora eu esqueci. Já achei demais. Eu nunca fiz um jantar romântico. Tá precisando, né? Eu não bebo, não. Não, ela fez, mas com o dinheiro meu. Ai, meu Deus. Meu filho, mas é casado. Tudo que é meu é seu, dá licença. Então, eu já fiz, é verdade. Eu tenho que colocar aqui. Eu nunca menti a idade. Gente, eu já menti a idade, mas tipo, eu acrescentei que eu era mais velha, porque eu queria... Eu não lembro, mas eu tinha que ter mais idade pra eu poder fazer alguma coisa. Aí eu falei que eu tinha mais. Mas... Eu tô lendo aqui agora, gente. O que ela falou aqui. Tem o eu já, né? Eu já. Certinho. Agora, eu nunca... Eu nunca... Eu nunca... Eu nunca tinha... Eu nunca não, amor. Isso aqui é um N. Pra mim não fazer aquele N maior. Gente... Eu nunca... O M, ele tem três pernas. Se você não for na escola, o N tem duas, tá? Então, peraí. O N tem duas pernas. Aí o outro é N também. Duas pernas. Amor? Nunca. Dois... O N é assim, não sei o que, M. Amor do céu, você fugiu da escola. M é três. Três. A não ser que... Aonde, amor? A não ser que o M é aquele grão da outra. Aonde que é três? Amor, gente. Eu vou finalizar esse vídeo. Pra mim, igual já começou o R. Deixa nos comentários aí. Fala pra mim. Isso aqui é um N ou é um M? Eu tenho mania de escrever o meu N assim. É N ou M? Ó, o N, ele é assim, ó. Assim, assim, assim. Mas eu não fiz maiúsculo. Eu fiz minúsculo mesmo. Se alguém... Não, eu vou deixar aqui o maiúsculo e o minúsculo mesmo. Aí vocês vão ver que eu tô certa, tá? Mas é isso aqui. Já virou um azul total. Deixa o like. Se inscreve no canal. Beijo. Fiquem com Deus. Tenta o dedo. Até a próxima. Tchau. Tchau.